Bom dia, bom dia galera! Hoje 3 horas da manhã, mais uma venda concretizada e com sucesso. Vamos imprimir aqui o boleto, etiqueta né? Etiquetinha do correio chegando, declaração de conteúdo. Declaraçãozinha de conteúdo. Aí, do correio. Então galera, 3 horas da manhã hoje, realizando uma venda online. 3 horas da manhã, plataforma trabalhando né? Tá aqui a etiqueta do correio. Vai pra venda realizada no Mercado Livre. Tá? Esse foi um curso que eu fiz. Eu fiz esse curso, tem uns 3 meses atrás eu fiz esse curso online. E eu paguei por esse curso, eu paguei 250 reais. Achei até meio caro. Mas como todo, como todo, como todo, como todo boa, boa faculdade né? Tem o seu preço né? Toda boa faculdade tem seu preço. Então é isso aí galera. Quem quiser aí aprender a vender seu produto online a nível Brasil. Pode tá me chamando aí no WhatsApp aí. Eu vou tá cobrando aí um valor simbólico de 100 reais pra passar meus conhecimentos aí de venda online viu? Enquanto você dorme, brinca, passeia, você tá realizando suas vendas online. Tá aqui mais uma impressora reserva pra trabalhar. E é isso daí galera. Agora é só embalar a encomenda do cliente e levar até agências do correio. E tá aí, mais uma venda finalizada hoje, 3 horas da manhã. Aí eu lhe pergunto, você precisa de funcionário hoje pra trabalhar? Você precisa quebrar a cabeça pra trabalhar? Sair de porta em porta pra fazer uma venda? Não. Você tem mais tempo pra curtir com a sua família, ir à praia, passear, bons restaurantes, entendeu? Enquanto a plataforma trabalha pra você. É isso daí galera. Eu sou Rodrigo Arruda de Natal, Rio Grande do Norte. Não tenho faculdade. Tenho a sexta série apenas, entendeu? E não tive tempo de estudar. Sempre trabalhei desde os meus 8 anos de idade. Já fui engraxate, fui chaveiro, fui mecânico de moto. Entendeu? E hoje tamo aí. Temos a nossa lojinha aqui física, temos a loja online, que trabalha com a plataforma do Mercado Livre. E é isso daí galera. Mais uma venda realizada com sucesso, viu? Tamo junto. Quem quiser aí aprender aí, eu vou tá à total disposição aí. Lembrando. Toda boa faculdade tem o seu preço, tem o seu valor, né? Obrigado, tamo junto galera.